Olá, meus amores! Hoje nós vamos estudar português, módulo 2, páginas 14 a 19, leitura e frase. Em uma das anedotas que você leu neste capítulo, foi citado o lobo. Leia um conto em que também aparece esse personagem, os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos irmãos. Quando saíram da casa de sua mãe, cada um foi construir sua própria casa. O porquinho mais velho advertiu os irmãos, devemos construir nossas casas com material resistente, como tijolo. Mas seus irmãos eram preguiçosos. O mais novo disse, isso leva muito tempo e dá muito trabalho, vou fazer a minha casa de palha. E o irmão do meio concordou, também não quero trabalhar muito, vou fazer a minha casa de madeira. O irmão mais velho, que era mais ajuizado, fez sua casa de tijolos. Certo dia, quando os porquinhos estavam brincando na floresta, avistaram o lobo mau. Então cada um fugiu para a sua casa. O lobo foi até a casa de palha do irmão mais novo e gritou, abra a porta! O porquinho não abriu. Então o lobo começou a soprar e a soprar e a casa desmoronou. O porquinho caçula foi correndo para a casa do irmão do meio, mas o lobo foi atrás dele e berrou. Abram a porta! E os irmãos não abriram. Então, mais uma vez, o lobo soprou e a casa desabou. Os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho e o lobo correu de novo atrás deles e esbravejou. Abram a porta! É claro que eles não abriram. Então o lobo soprou, 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 mas nada aconteceu. A casa continuou de pé. Quando estava quase desistindo, o lobo viu uma chaminé no telhado da casa. Então subiu até lá para tentar entrar na casa do porquinho. Ele entrou na chaminé, mas acabou caindo em um caldeirão de água fervendo e saiu correndo com o rabo todo queimado. Ai, ai, ui, ui! Assim, nunca mais o lobo mau perseguiu os porquinhos e os irmãos mais novos aprenderam a lição. Aqui vocês vão responder oralmente, apenas falando. Qual material cada porquinho utilizou para construir sua casa? Dois, por que o irmão mais velho queria construir sua casa com tijolos? Três, os irmãos mais novos concordaram com o irmão mais velho? Por quê? Quatro, qual foi a única casa que o lobo mau não conseguiu destruir? Por que isso aconteceu? Cinco, qual é a semelhança entre esse conto e o texto 1 da sessão leitura? E que diferenças há entre eles? Estudo da língua, frase, leia a anedota a seguir. Como a gente já viu, anedota é o mesmo que piada. Haja coração. A professora pergunta, quantos corações nós temos? O aluno responde, temos dois, professora. Dois? Sim, o meu e o seu. A, qual é a resposta que a professora esperava ao perguntar quantos corações nós temos? B, por que o menino respondeu que são dois corações? C, cada linha da anedota que você leu representa uma frase. Quantas frases essa anedota possui? Assinale com um X a alternativa correta. Aí você vai voltar lá na anedota e vai ver quantas frases ela possui. Uma, seis ou dez? Dois. Agora, releia dois trechos da anedota. Quantos corações nós temos? Dois? A, quantas palavras existem em cada uma das perguntas acima? Palavras. Você vai contar quantas palavras e vai colocar aí. Letra B, é para responder oralmente. É possível entender as duas perguntas? Explique. Você lendo essa pergunta, você entende? E você lendo somente essa, você entende? Você vai responder para explicar. Três. Leia novamente a anedota, prestando atenção nas letras iniciais das frases. E assinale com um X a alternativa correta. Todas as frases começam com uma letra maiúscula. Todas as frases começam com uma letra minúscula. Lembra do que a gente já estudou para responder. Quatro. As palavras abaixo estão bagunçadas. Leia com atenção cada uma delas e forme frases organizando palavras. Bom, essa aqui na letra A, dá para reparar que tem uma palavra com a letra maiúscula, né? Então, nós já sabemos que a frase tem que iniciar com uma letra maiúscula. Então, essa é a primeira. E também sabemos que a frase termina com um ponto final. Então, essa é a última. Estou com fome. Então, assim que vai ficar essa frase, tá? O mesmo você vai fazer com a letra B e com a letra C. A frase pode ser formada por uma ou mais palavras que organizadas formam um sentido completo. Se a gente lê uma frase que ela não tem muito sentido, a gente não consegue entender, compreender o que ela está dizendo. Então, até mesmo podemos dizer que ela não é uma frase, porque ela não tem um sentido, tá? Atividades. Veja as imagens a seguir. Agora, ligue cada uma das imagens as frases correspondentes. Passa essa bola. Alô, vou colocar mais um pouco para você. Você vai ligar cada imagem. Dois. Analise os enunciados a seguir. Depois, assinale com um X aquele que é uma frase. Qual delas tem um sentido que a gente pode dizer que é uma frase? Você vai marcar o X. Temos aqui as palavras, você vai ler e vai encaixá-las em cada espacinho que faça sentido. Quatro. Agora, você e um colega, você e seu responsável, vão criar juntos frases para cada uma das cenas a seguir, tá? Você pode fazer com a ajuda do seu responsável. Você vai criar uma frase para essa imagem e aqui para essa, tá bom? E aí Olha só.